A função, eles estão tentando de 10 aqui, tentando fazer uma churrasqueirinha, assar um azarzinho ali. O velho Hugo não deixou o manual de instruções para os filhos dele aprenderem a fazer churrasco. Já faz duas horas que eles estão nessa função, uma hora sai. Fogo já tem. E eles estão ensinando o sobrinho aqui, o primo. Estão ensinando tudo errado. Se é o pai aqui, ele já disse, não é assim, está errando. Está bom, caralho, falta secado. Vai cair isso aqui. É um tubo de vento aí. Tá bom. Tá bom. Vai ficar nervoso aqui. Vai botar. Ah, fica aí. Não, mas de câmera, ó. Dois carregos. Dois carregos. Meu, dá. Foi que eu não queria trancar essa porta? Pega um galinho, né? Olha, não é que dá um molho. Molho na cara. Que função. Por isso que eu não faço carne. Dá muito trabalho. Dá, né? Dá, mas eu gosto. Eu não tô com a senhora. Vai no banheiro. Dá, no forninho elétrico. Eu acho que deu um forninho elétrico. Dá. Rapaz, se não é o Elton nessa casa, ninguém faz nada, rapaz. Tá louco, rapaz. É só ele, é só ele, né? Já tá acerrado. No outro, vem lá. Sai pra frente ou pra trás? Sai em fã. Sai em fã. Sai em fã. Tchau.